Nesse e no próximo vídeo, nós falaremos sobre duas criptomoedas extremamente inovadoras e que são muito bem vistas por nós da Investidor Moderno. São a Ada Cardano e a EOS, que são criptomoedas que para mim se enquadram no grupo onde tem maior potencial de crescimento, que é o grupo das criptomoedas com plataformas descentralizadas. Lembram das plataformas de contratos inteligentes que foi começada pelo Ethereum? Essas criptomoedas são melhores que o Ethereum e eu vou explicar para vocês o porquê. A gente pode pensar na evolução das criptomoedas como sendo algo de primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração são as criptomoedas que o principal objetivo era realmente o pagamento. O Bitcoin iniciou essa primeira geração e a gente teve várias outras, como a Litecoin, Bitcoin Cash, a Ripple. São protocolos de pagamento que tentam resolver problemas no mercado financeiro. E a gente já falou com vocês que a segunda geração vem a partir do Ethereum e dos contratos inteligentes. Quando a gente sai para resolver problemas não só do mercado financeiro e da transação de dinheiros, mas para resolver problemas em todas as áreas e aspectos do mundo. Agora eu quero falar para vocês sobre a terceira geração, que muitas pessoas defendem que a Elze e a Cardano fazem parte dessa terceira. E por que elas se diferenciam tanto do Ethereum para ser considerada uma nova geração? É porque eles tiveram vários avanços em aspectos que o Ethereum não deu tanta importância. Como, por exemplo, a usabilidade dos aplicativos e a facilidade da criação dos contratos. Além disso, eles resolveram problemas básicos, como a escalabilidade, as taxas, as transações. Ou seja, caracterizando um avanço em relação à tecnologia antes apresentada. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar especificamente da Elze, que é atualmente a sexta moeda em capitalização de mercado, com cerca de 5 bilhões de dólares investidos. A Elze não é uma criptomoeda tão antiga, mas ela já angariou muito apoio no criptomercado e muito respeito. Um dos principais pontos que diferenciam ela do Ethereum e fazem dela essa inovação, que não é à toa que tem 5 bilhões de dólares investidos, é que a blockchain delas não tem taxas. Ou seja, é muito atrativo para outros projetos e tokens fazerem seus projetos na blockchain da Elze e não da Ethereum. Ela não tem taxas. Outro ponto muito importante é a questão da usabilidade, que na Elze você pode programar em diferentes linguagens, já que no Ethereum você só usa a linguagem própria, o Solidity. Ou seja, a Elze nessas duas inovações, além do que a gente já falou aqui da escalabilidade, taxas e tempo de transação, configura para mim uma evolução em relação ao Ethereum. Então, espero que vocês tenham gostado da Elze. E no próximo vídeo a gente vai apresentar para vocês a Cardano e dar a nossa opinião, embora seja bem difícil, de qual das duas é a melhor e como funciona o nosso investimento. Muito obrigado aí. Esquece de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Um abraço.